Eu também quero me derramar de todo o meu coração nos braços do Pai Vem, vem, Espírito Santo, com Teu poder, com Teu poder, tocar meu ser, fluir em mim Vem, Espírito Santo, com Teu poder, com Teu poder, tocar meu ser, fluir em mim Hoje o céu, hoje o céu se abre pra derramar Sobre os corações, sobre os corações, toda a graça, toda a graça do Pai, do Pai Fale pra o Senhor, eu também Jesus Eu também quero me derramar de todo o meu coração, de todo o meu coração Nos braços do Pai, nos braços do Pai Vem, vem, Espírito Santo, com Teu poder, com Teu poder, tocar meu ser Fluir em mim, clamamos, vem, Espírito Santo, com Teu poder, com Teu poder, tocar meu ser Fluir em mim, diga, hoje eu posso ser, com o braço seguido Hoje eu posso ser, com o novo homem pelo teu poder, renascer Hoje eu posso ser, com o novo homem pelo teu poder, renascer Hoje eu posso ser, hoje eu posso ser, hoje eu posso ser, o novo homem pelo teu poder, renascer Vem, vem, Espírito Santo, com Teu poder, com Teu poder, tocar meu ser, fluir em mim Vem, vem, Espírito Santo, com Teu poder, tocar meu ser, fluir em mim Deixa fluir Vem, Espírito Santo de Deus, sobre nós Vem sobre esse local, nós estamos todo livre acesso Entra, entra nesse rincão Espírito Santo de Deus Opera em nossas vidas Vem fluir em nós Vem paráclito, consolador Fogo suave Vem, inflama-nos nesta hora Aquece o nosso coração Tira-nos da tibieza Espírito Santo Expulsa todas as trevas desse local Vem Espírito Santo de Deus Reze meu irmão Clame, peça com poder o Espírito Santo Se você não sabe orar assim no Espírito Vai clamando, vem Espírito Santo Vem Espírito Santo Vem Espírito Santo, eu preciso de ti Vem sobre todo o meu ser Vem Espírito Santo Todos nós precisamos dessa ressurreição Desse renascer pelo poder do Espírito Ergue os seus braços o máximo que você pode E peça essa graça agora com as suas palavras Fale para o Espírito Santo Espírito Santo eu preciso de ressurreição Quantos do nosso meio não receberam ainda o batismo no Espírito Mas também quantos receberam E porque não usaram o dom Estão destreinados Perderam o fulgor Perderam o abrilho desse dom Peça agora essa graça Esse derramamento sobre você Lembre-se você está rezando por você mesmo agora Então coloca força na sua oração É o momento céu É o momento de orar com o poder A palavra que trouxe você até aqui Nesse Nesse rincão Nesse final de semana A palavra que rege todo esse acampamento Não pelo poder Nem pela violência Mas sim pelo meu Espírito É que nós cumpriremos a nossa missão É pelo poder do Espírito Peça Peça meus queridos Peça agora Para ser cheio Reze por você mesmo E fale Fala Espírito Santo eu quero renascer Espírito Santo eu quero ser renovada Restaurada 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 Ungida Fala Espírito Santo faz obra nova em mim Repousa sobre nós Espírito de Deus Eu quero neste momento ser a voz De tantos que estão aqui De tantos que estão também em casa E que agora meu Senhor e meu Deus Precisam desse renascer no teu poder Precisam serem ressuscitados Serem restaurados Precisam de uma obra nova Senhor Tudo isso é obra do teu Espírito Realiza em nós essa obra Realiza pelo poder do Espírito Senhor Essa ressurreição Quantos estão mortos Desanimados Senhor Realiza essa obra de ressurreição Vem Espírito Santo de Deus Vem soprar sobre o teu povo Que reza neste momento E que clama a sua graça Vem Espírito Santo ressuscitando Retirando das cinzas Retirando das situações De tibieza em que o seu povo se encontra Vem Espírito de Deus e renova Renova com o teu poder O coração de cada irmão e cada irmã Vem Espírito Santo de Deus Não é pela violência Senhor Mas é pelo poder do teu Espírito Santo Que nós cumpriremos a nossa missão A nossa missão de batizado Senhor A nossa missão de sermos Verdadeiramente novas criaturas Pelo poder do nosso batismo Por isso batiza com o teu Espírito Santo Agora Senhor Batiza cada irmão, cada irmã Batiza cada coração Vem Espírito de Deus com o seu poder Venha ressuscitar Venha renovar Venha ungir Venha encher-nos com a tua graça Venha Espírito Santo de Deus Renova o teu povo que reza Renova cada coração Renova todos aqueles que trazemos Também no nosso coração Venha Espírito Santo de Deus Venha Espírito Santo Coloca a mão sobre a sua cabeça Sim Venha Espírito Santo de Deus Impondo realmente as mãos sobre você Porque nesse dia Nesse primeiro momento do acampamento Você é o necessitado Eu sou a necessitada Nós somos necessitados de ressurreição E a palavra de Deus diz O Espírito Santo pairava sobre a face das águas No início da criação No princípio No princípio era assim O Espírito Santo de Deus Pairava sobre a face das águas Para organizar Para renovar Para restaurar Para colocar em ordem Todo mundo criado Nós somos criaturas Deus nos criou Somos filhos Muito mais do que criaturas Pelo amor do pai e do filho Por isso pensamos agora Espírito Santo de Deus Repousa sobre nós Repousa sobre nós Senhor Repousa sobre o teu povo Agora que reza Que impõe as mãos sobre eles Vem Espírito de Deus Que o Senhor mesmo com a sua graça Como mão de Deus Impondo a mão sobre nós E dando-nos a graça desse batismo Vem Espírito Santo de Deus renovando Vem Espírito de Deus restaurando Vem Espírito de Deus Soprando sobre a mente De cada um de nós Vem Espírito Santo Soprando sobre a mente do teu povo agora Fazendo obra nova Trazendo ordem Retirando todos os pensamentos Que não são teus Tocando agora no nosso consciente No inconsciente Vem Espírito de Deus E façam conosco Uma terapia inigualável Nesta manhã Uma terapia de cura De libertação De renovação Venha retirando da nossa mente Consciente Inconsciente Subconsciente Tudo aquilo que ficou guardado Senhor Tudo aquilo que foi guardado Ao longo dos anos Tudo aquilo que foi trazendo morte Que caia por terra agora Pelo poder do teu Espírito Pelo seu poder Senhor Jesus Todo laço de morte Que envolve o teu povo O Senhor me mostra Tantas pessoas Na depressão Pessoas que não conseguem mais rezar Pessoas que preferem Até mesmo Um quarto escuro Do que a luz do sol O Espírito Santo Está entrando sobre você agora Para trazer essa libertação Na sua mente Quantas pessoas Que andaram por caminhos errados Foram procurar em outros lugares O Deus que você precisava E o Espírito Santo Está libertando a sua mente agora Continue rezando fortemente O povo de Deus E creia nisso É o Espírito que traz Essa libertação na sua mente Quantas mentes Que estão Tão poluídas Pela pornografia Pela violência Pelos dias Dias Anos e anos Diante da televisão Bebendo toda a violência Que ali acontece Nas notícias Na mídia Quantas pessoas Estão Com a mente Totalmente Entorpecida Pela violência Pela pornografia Pela maldade O Senhor Quer hoje Repousar sobre você Meus queridos Para trazer Libertação Da sua mente Libertação Do seu interior Libertação De tudo aquilo Que ele criou Do seu consciente Do seu subconsciente Do seu intelecto Da vontade Da razão Ou seja Todas as áreas Da sua vida Espírito Alma e corpo Precisam serem renovadas E restauradas Rezem comigo Senhor Jesus Neste momento Eu lhe peço Senhor Que o Senhor Derrame sobre mim O poder do teu Espírito A tua palavra Nos ensina Senhor Que o Espírito De Deus Pairava Sobre todo Criado Também eu Fui criada Por ti Meu Deus Realiza Hoje Pelo poder Dessa palavra Uma ordem Uma ressurreição Em todo o meu ser Eu preciso Senhor Ser uma nova criatura Eu preciso Renascer Eu preciso Ressuscitar Eu quero Senhor Batiza-me Com teu Espírito Batiza-me Com teu poder Batiza-me Com teu poder Senhor A tua palavra Me ensina Senhor A tua palavra Me ensina Não é pela força Não é pela força Nem é pela violência Nem pela violência Que eu vou cumprir A minha missão Que eu vou cumprir A minha missão Mas é pelo poder Do teu Espírito Mas é pelo poder Do teu Espírito Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus Age livremente Age livremente Em mim Em mim E através de mim E através Eu quero, Senhor uma ressurreição uma renovação eu quero que aconteça agora uma obra nova em mim Senhor em mim Senhor eu preciso meu Deus batiza-me com teu Espírito batiza-me nos dons do teu Espírito vem orar em mim Espírito de Deus porque a tua palavra me ensina que eu não sei orar como convém mas o teu Espírito que sonda o meu coração pode orar em mim agora com a forma do próprio Espírito com uma linguagem nova com a linguagem de poder vem Espírito de Deus com gemidos inefáveis inenarráveis eu quero Senhor orar no Espírito eu quero que tu Espírito de Deus ore em mim agora vem Espírito de Deus eu quero cantar uma canção nova uma canção do Espírito e vai cantando mas solte mesmo a sua voz mesmo você que nunca cantou assim o som da oração que vai chegando no seu ouvido cante junto você pode essa é a linguagem do Espírito é a linguagem da nova criatura é a linguagem do céu é a linguagem que Deus entende é a linguagem do poder vem Espírito de Deus se abandone meu irmão nesta oração fecha os seus olhos nesta hora para este mundo e abre os seus olhos para o mundo espiritual eleve o seu braço e se abandone nesta oração no Espírito você que nunca rezou receba em nome de Jesus o batismo no Espírito Santo eu estou profetizando sobre a sua vida como o profeta profetizou sobre aqueles ossos ressequidos que estavam até mesmo com carne mas estavam sem vida e o Senhor disse profetiza sobre esses ossos para que o Espírito Santo desça sobre eles eu estou profetizando em nome de Jesus agora sobre você que está sem vida receba em nome de Jesus o Espírito Santo de Deus levante-se desta hora em nome do Senhor e seja batizado no Espírito Santo de Deus ore conosco ore como nós estamos rezando agora mesmo você que não recebeu ainda em algum momento da sua vida uma oração de batismo Deus está te dando a oportunidade de nesse acampamento no início desse acampamento desse sábado pela intercessão da Virgem Maria receba nesta hora o Espírito Santo de Deus ore conosco agora feche seus olhos escuta o seu irmão que está ao seu lado e ore como ele ora nessa hora solte a sua voz vem com o teu poder Senhor vem com a tua unção Jesus sobre nós e sopra Senhor sopra neste lugar o teu Espírito batiza Jesus o teu povo o Espírito coloca no meu coração tem muitos no meio de vocês que nunca orou assim nunca nem mesmo ouviram falar de um batismo no Espírito nunca nem mesmo ouviram falar de uma linguagem nova de uma linguagem do Espírito você que está aqui que nunca rezou assim erga a sua mão direita assim o mais alto que você pode continue com a sua mão levantada e agora você que ora e que orou agora ponha a mão sobre essas pessoas agora os que estão mais perto reze por ela agora para que ela receba essa graça receba essa unção esse batismo no Espírito porque a oração de poder é isto é a oração no poder do Espírito porque cumprir a missão com a oração do poder é ser cheio do Espírito reze agora por eles agora e eu quero Senhor Jesus pedir por cada irmão que está recebendo oração agora derrame sobre elas meu Senhor e meu Deus o poder do teu Espírito o poder da sua graça Senhor eu quero te pedir um derramamento do teu Espírito sobre essas pessoas elas precisam Senhor precisam serem renovadas precisam serem restauradas Senhor o Senhor as trouxe a esse território eucarístico neste lugar em que tanto se derrama o teu Espírito para receber uma nova unção para serem cheios do teu poder e da tua graça para serem ungidos na tua proteção venha Espírito de Deus sobre essas vidas venha renovar restaurar e ungir cada coração e cada vida agora venha Espírito de Deus e faça obra nova totalmente nova nesses corações batiza com teu Espírito Senhor Jesus tu és o batizador Senhor tu és o Senhor da canção nova tu és o Senhor deste lugar tu és o Senhor de cada vida e cada coração tu és o nosso Senhor por isso batiza com teu Espírito Santo do teu povo mesmo aqueles que nunca ouviram falar tu vens para batizar Jesus batiza sopra um sopro de vida e vida nova nesses corações realiza a tua obra Senhor realiza a sua graça agora na vida e no coração de cada uma dessas pessoas vem Espírito de Deus vem vem Espírito Santo de Deus e eu quero convidar agora você que levantou a sua mão direita no primeiro momento só você vai orar agora no Espírito enquanto Emmanuel vai rezando suavemente no microfone você vai rezar com ele agora porque nós estamos numa grande oficina de Deus onde ele vem nos batiza e nós já mostramos para o Senhor que estamos usando o dom que nos concedeu reze agora só você que ainda nunca tinha rezado assim que recebeu agora o batismo no Espírito reze com fé anda povo de Deus eram muitas pessoas que ergueram a mão que dê a sua voz reze com seus olhos como nós estamos rezando a princípio você pensará que estará repetindo mas aos poucos você verá que o próprio Espírito toma conta de todos o seu ser e Ele estará orando em você, rezando em você é um cântico novo gemidos inexprimíveis ninguém entende só mesmo o Espírito Santo e aqueles a quem o Senhor quiser dar o dono do discernimento por isso reze como criança esta é a oração dos pequeninos e isso pode ser mais forte só de sua voz agora rezemos louvando a Deus usando o dono que Deus nos deu reze 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 o Senhor quer levantar um povo combatente na oração o Senhor quer erguer um exército que ore famílias que rezem você está aqui talvez não com a sua família inteira mas a sua família está com você nesta hora e o Senhor está te dando a graça de ser esse combatente rezando no Espírito pela sua casa rezando no Espírito pela sua família porque a sua família irá se converter não pela força mas pelo Espírito reze reze povo de Deus e rezando assim eu quero clamar quero pedir que você reze com poder nesta hora pela sua família agora também rezemos pelas nossas famílias agora para que o Espírito Santo possa encher a nossa casa possa encher a nossa família mudar a vida daqueles que estão na nossa casa transformar a nossa casa batiza Senhor a nossa casa reze com fé reze com força reze com autoridade reze com profecia Senhor estou pedindo agora levanta profetas no meio do teu povo que estão aqui Senhor reinflama Senhor o teu povo com o teu Espírito levanta Jesus intercessores Senhor isso seja batizado no nome de Jesus a palavra de Deus nos diz assim continue assim com seus olhos fechados escute a proclamação desta palavra que é a vontade de Deus para nós agora para que se complete esta obra do Espírito na sua vida a palavra de Deus nos diz assim se você está portanto para fazer a tua oferta diante do altar e te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão só então vem fazer a tua oferta entra em acordo sem demora com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele para que não suceda que ele te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao seu ministro e seja posto na prisão em verdade te digo dali não sairás antes de terem pago o último centavo eu quero perguntar para você qual é o irmão que você está em caminho com ele mas que não está vivendo reconciliado qual o irmão que precisa hoje do seu perdão qual o irmão que precisa hoje da sua da graça do presente do seu perdão porque meus amados esta é a condição para o senhor aceitar a nossa oferta que nós perdoemos como Deus nos perdoa é a condição que nós apresentamos ao senhor em cada oração do pai nosso que nós fazemos portanto você que veio trazer a oferta da sua vida deixa um pouco ela ir de lado vai reconciliar com teu irmão depois quando você voltar há uma alegria no céu para receber a sua oferta coloca a mão sobre o seu coração lembre agora todas as pessoas que você magoou que você feriu mesmo sem querer palavras foram saindo da sua boca situações foram saindo da sua boca e você feriu as pessoas com palavras com atos com ações pessoas que você já deveria ter pedido perdão há tanto tempo e você vem vivendo assim ah essa eu levo comigo nunca mais olha essa pessoa o senhor quer te dar a graça de iniciar contigo um processo processo do perdão processo da sua libertação porque quando você dá o perdão a outra pessoa quando você pede perdão quando você recebe o perdão o senhor aceita a sua oferta é uma festa no céu quando você decide se reconciliar com o seu irmão a sua oferta é aceita no altar de Deus quando você se decide a dar o perdão você inicia um processo de cura enorme na sua vida que é obra do espírito mas é preciso você em primeiro lugar dizer Jesus eu quero vai dizendo para o senhor talvez hoje você não tenha nem muitas forças porque são tantas coisas que vão acontecendo que você não sente com forças mas uma vez que é condição para o senhor aceitar a sua oferta fala para ele fala seja Jesus com a sua força eu quero perdoar hoje vai falando com Jesus você conhece as pessoas até mesmo para você saber que Deus está falando com você quando eu falei de reconciliação veio o nome de várias pessoas aí no teu coraçãozinho não é verdade fala com Jesus fala Jesus eu perdoo essa pessoa olha gente perdoar não é esquecer perdoar é anular o processo que você abriu quando o seu irmão quando você não perdoou é abrir o coração para essa graça de que Deus quer curar você mas é preciso se reconciliar então fala Senhor Jesus me ensine a perdoar eu quero perdoar Jesus quero perdoar essas pessoas aqui agora e fala mesmo vai falando Jesus vai falando você agora fala assim meu irmão eu te perdoo fala o nome dessa pessoa seu pai sua mãe irmãos situações pessoas líderes de grupo de oração a quem você guardou tanta mágoa fala hoje fala eu quero perdoar essa pessoa Jesus fala com ela fala com Jesus agora fala Jesus eu perdoo a todas as pessoas que me ofenderam Jesus eu quero perdoar Jesus porque eu quero ser oferta agradável ao Senhor fala isso para Jesus Jesus eu quero ser oferta agradável por isso eu perdoo fala Jesus eu quero me reconciliar com meu irmão e eu quero agora Jesus perdoar essa é uma oração que por mais que eu queira eu não posso fazer por você porque você sabe as situações em que você está de não perdão a palavra de Deus nos diz não coloque o sol sob o vosso ressentimento ou seja não vai dormir sem dar o perdão dê o seu perdão agora fala Jesus eu quero perdoar fala Jesus eu perdoo na fé apresente essa pessoa quem é ela podemos até fazer assim para ficar mais fácil ergue sua mão feche os seus olhos fale alto para Jesus Jesus eu perdoo esta 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 e aquela e aquela pessoa fale para Jesus enquanto eu faço a minha oração você faz a sua agora mas reze Senhor Jesus diante da tua presença eu em Nilda quero perdoar Jesus perdoar todas as pessoas que me ofenderam que me magoaram que me machucaram quero Jesus amado dar o meu perdão porque eu não quero que ninguém fique preso dentro de mim que fique preso sem a graça da liberdade Jesus diante de ti por isso Senhor eu quero anular hoje na minha vida todo e qualquer processo que eu mesmo abri quando eu não perdoei as pessoas quando eu dei mais razão a mágoa que eu estava sentindo e não dei o meu perdão Jesus com tantos irmãos que fazem agora a sua oração de perdão aqui eu te digo Jesus me perdoa Senhor me perdoa também porque eu não fui capaz de dar o perdão quando precisava Jesus eu quero orar com poder Jesus eu quero que o teu poder venha em mim e faça com que eu cumpra melhor a minha missão no poder do Espírito essa é a condição Jesus eu dou o meu perdão e eu peço perdão Jesus eu quero que o Senhor inicie comigo esse processo de perdoar e ser perdoada porque Jesus eu preciso amar e ser amada concede-me essa graça Senhor desse perdão sem medidas concede-me esse coração grande Jesus que perdoa todo Senhor que vive essa condição Jesus na oração do Pai Nosso a cada dia eu te digo Pai perdoa-me do jeito que eu perdoo as pessoas me ensine a perdoar com esse coração Senhor eu quero perdoar Jesus eu quero dar o perdão às pessoas eu não quero que ninguém fique vivendo aprisionado porque eu aprisionei não Jesus eu quero hoje perdoar fala bem alto comigo fala Senhor Jesus eu perdoo Senhor a todas as pessoas que me ofenderam que me machucaram que foram violentas comigo Senhor eu perdoo Jesus diante da tua cruz e coloco todas essas pessoas aos pés da tua cruz Jesus Senhor Jesus eu desejo ser agradável na tua presença inicia hoje Jesus esse processo essa terapia de cura em mim na minha vida pelo poder do Espírito porque da minha parte Senhor eu abro o meu coração para perdoar e diante de ti eu lhe peço Senhor que esse perdão vá até o coração desse irmão que ele seja liberto pela força do perdão que eu libero hoje dentro de mim eu quero Senhor e te peço agora Jesus que o Senhor venha preenchendo com teu Espírito toda a área na minha vida que estava cheia de mágoa por eu não perdoar vem Espírito de Deus lava-me purifica-me renova-me faz-me renascer com esse perdão que eu dei agora Senhor me mostra que muitas pessoas estão também presas por situações tão violentas e difíceis que aconteceu com você que você precisa hoje perdoar a Deus Senhor me mostra que tem pessoas até que eram de muita oração e você levou a situação de um filho seu que estava doente enfermo você pediu anos a fio essa cura e seu filho morreu e a partir disso você criou uma mágoa de Deus você até dizia mas faz isso com tantas pessoas porque não com meu filho Jesus quer que você o perdoe é uma condição realmente perdoe a Jesus agora fale mesmo Jesus eu te perdoo e assim tantas situações sua casa que foi arrombada roubaram e você pediu a Jesus que guardasse a sua casa mas os ladrões entraram e você ficou muito triste com Deus se eu me mostro uma pessoa que estava muito feliz porque ficou grávida seu primeiro filho mas você perdeu esse filho e você ficou com uma mágoa muito grande de Deus porque era tudo aquilo que você pediu para Deus ergue a sua mão assim diz para Deus fala Senhor Jesus eu lhe perdoo tantas situações o Senhor nos mostra pessoas tristes com Deus pessoas que até confiaram mas não aconteceu o que você queria no momento que você queria e da forma em que você queria você se magoou com Deus fala fala pra Jesus agora Senhor Jesus eu lhe perdoo por toda situação que aconteceu comigo e que eu não entendi eu não entendi que na sua vontade seria assim que tu querias agir por outro caminho Senhor Jesus eu lhe perdoo fala mesmo pra Jesus eu lhe perdoo Senhor eu abro meu coração para perdoar a ti por todas as situações difíceis que eu vivi que eu não compreendi Jesus quer receber da sua boca o perdão pra que ele continue essa obra em você fala mesmo fala Senhor Jesus eu lhe perdoo eu lhe perdoo pai por todas as vezes que eu me desanimei que eu senti ferido magoada porque eu lhe pedi algo eu esperei eu rezei tanto e não aconteceu como eu queria mas hoje Senhor eu perdoo a ti ao pai ao Espírito Santo e lhe peço Senhor derrama sobre mim o poder do Espírito para lavar para purificar todo o meu ser e fazer de mim uma nova criatura vem Espírito Santo vamos fazer isso cantando uma bela música e pedindo essa graça sobre a nossa vida mais uma vez entre os seus braços e canta hoje eu posso ser hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer hoje eu posso ser hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer hoje eu posso ser um novo homem pelo teu poder renascer você cantando vem vem Espírito com teu poder tocar tocar meu ser fluir mais uma vez braço erguido vem camem Espírito Santo com teu poder tocar meu ser fluir em mim do início hoje o céu se abre para derramar hoje o céu se abre para derramar sobre os corações toda a graça do Pai fale pra Jesus eu também eu também quero me derramar quero me de todo o meu coração de todo o meu coração nos braços do Pai nos braços do Pai clame povo de Deus vem Espírito Santo com teu poder tocar meu ser fluir em mim vem Espírito Santo com teu poder tocar meu ser fluir em mim canção nova play ponto com assine já